A sexta-feira está movimentada em todo o país. A Caixa Econômica Federal começou a liberar hoje o saldo das contas inativas do FGTS. Nessa primeira etapa, o saque poderá ser feito por quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro. Vamos dar um pulinho na agência central da Caixa em Arassatuba. Jéssica Tábuas está por lá. Como é que está o movimento por aí, Tábuas? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia para todo mundo. Olha, o movimento por aqui está grande, viu? Pessoas de várias idades aqui na agência consultando a conta e também aproveitando o tempinho para sacar todo esse dinheirinho extra, viu? Pessoas de todas as idades, como eu disse. Inclusive, eu vou aproveitar aqui e vou conversar ao vivo com o seu José, que tem 53 anos e já sacou um dinheirinho. E aí, seu José, esse dinheirinho vem em boa hora? Poxa vida, em boa hora. É bom que ajuda a população, né? Que já está precisando também, né? E o senhor vai fazer o que com esse dinheiro? Acertar as continhas. Começar acertando, né? Começa o mês, já o ano acertando as contas. E se sobrar alguma coisa, pretende comprar alguma coisinha? Opa, com certeza. Direto para a loja, né? O senhor já sacou e está aqui em outra fila, na fila, para tirar algumas dúvidas, né? Algumas dúvidas para me acertar já também. Outros do GTS também, para acertar. Vai embora então satisfeito? Graças a Deus. Com certeza. Certo, obrigada pela entrevista, viu? Casa Grande, o pessoal está bastante feliz. Também não é todo dia que a gente tem direito a sacar esse dinheiro que a gente nem esperava muitas vezes receber. Mas olha, esse movimento todo e essa expectativa das pessoas não é só agora não, que é o horário de almoço, viu? Desde manhã, as pessoas estão aqui na agência. Tanto que do lado de fora, de manhãzinha, lá para umas 7, 8 horas da manhã, a fila dobrava, virava a esquina. Muita gente mesmo, a gente inclusive tem imagens aí para você de casa poder acompanhar. Pessoas de todas as idades, jovens, idosos. Nem aquele solzinho que faz de manhã, Casa Grande, atrapalhou a vinda aqui para a agência, viu? O pessoal usou aí sombrinha, também colocou chapéu, porque nem o sol atrapalhou. O dia hoje tinha que ser, tinha tudo para dar certo realmente, né? Mas olha só, para não ter confusão, para ninguém ficar, sair preocupado de casa, vindo correndo aqui para a agência, esse saque de hoje vale somente para os trabalhadores que fizeram aniversário entre janeiro e fevereiro desse ano, tá bom? Mas a gente separou aí a lista das outras datas para você acompanhar. Os próximos beneficiários nascidos em março, abril e maio vão poder sacar as quantias no dia 10 de abril. Os aniversariantes em junho, julho e agosto no dia 12 de maio. Já os trabalhadores que nasceram em setembro, outubro e novembro vão poder sacar no dia 16 de junho. Os nascidos em dezembro terão acesso aos saques no dia 14 de julho. Bom, eu vou aproveitar então aqui a nossa entrevista e conversar com José Alexandre do Rego, que é gerente regional da Caixa aqui de Aracatuba. José Alexandre, comece então explicando para a gente quem tem direito para tirar esse dinheiro. As pessoas que têm direito são aqueles que pediram demissão ou que foram demitidos por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Essas pessoas, o sistema já identificou e já liberou o pagamento para elas automaticamente. Bom, a gente está vendo hoje um grande movimento. Desde manhã o pessoal acordou cedo mesmo para enfrentar a fila, mas não precisa ter tanta correria não. Pode vir mais calmo, né? Isso, nós fizemos um horário diferenciado na sexta, no sábado, na segunda e na terça. Ressaltando que nós estamos abrindo com duas horas de antecipação em todas as agências da Caixa. No sábado nós teremos duas agências funcionando, das 9 às 15 horas. Então, assim, o calendário vai até dia 31 de julho. Então, não é necessário pressa, correria nem desespero, porque todo mundo vai ter condições de programar e fazer o seu saque. E a expectativa de vocês para essa semana é que o movimento seja bem maior, né? Sim, aquelas pessoas que têm maior necessidade de sacar primeiro, né? Por isso que nós estamos fazendo esse esquema especial. A cada calendário nós vamos fazer esse esquema também. Ressaltando que em abril nós teremos um feriado que não vamos fazer, mas a partir de 10 de abril nós estaremos liberando o próximo calendário. E assim vai até dia 31 de julho, quando termina todos os pagamentos. Certo, muito obrigada pelas informações. Então, é isso, Casa Grande. Você, trabalhador que fez aniversário entre janeiro e fevereiro desse ano, não precisa correr hoje para sacar esse dinheiro, não. O saque vai ficar disponível na sua conta até o dia 31 de julho. E, claro, é sempre bom ficar atento aí nos horários diferenciados que as agências vão abrir durante toda essa semana e semana que vem. Eu volto com você. Tá certo, Jéssica. Obrigado pela participação. Uma outra informação legal para a gente complementar, pessoal, existem formas aí de retirada do dinheiro, viu? Quem tem conta poupança na Caixa Econômica Federal já recebe isso automaticamente. Quem tem saques aí de até R$ 3 mil consegue fazer com o cartão cidadão e a senha nas casas lotéricas, nos postos de atendimento e também nos caixas eletrônicos. Acima desse valor, aí sim tem que ir para uma agência bancária como a Jéssica está para poder fazer o atendimento direto na boca do caixa. Informações pela internet, informações também nos canais de atendimento da caixa para você realmente não precisar enfrentar essa fila toda que está atendendo o primeiro dia, não sonhar essa tuba como em toda a nossa região. Obrigado pela participação, Jéssica. Bom dia para você.